Gente, vamos direto aqui ao assunto, Vitória. A sessão itinerante está acontecendo durante toda a semana. O movimento da C3-5-6 está ativo, está antenado, ligado e justamente buscando apoio para a continuidade desse projeto que vocês iniciaram as lideranças. Na sua visão, vai sair hoje aqui, nessa pauta da Assembleia, algo configurado para poder trazer, continuar trazendo positividade para esse projeto se tornar realidade ainda no governo Helman de Freitas? Eu tenho certeza que sim. Aliás, antes a C3-5-6 era muito pouco falada. Hoje você vê que na abertura da sessão já foi citada novamente a C3-5-6. A gente vê os deputados que são ligados aqui à região falando da C3-5-6. E isso é resultado de uma luta popular, ordenada, uma luta séria. Uma luta que iniciou há mais de 60 anos e deu um salto há três anos atrás. Como a Vitória entrou nesse movimento? Eu entrei, você pode até não acreditar, mas foi através de uma brincadeira. Eu tenho familiares. Os pessoal gostam de dizer que eu sou uma pessoa que caiu em Aracoiaba. E não. A minha família materna é de Aracoiaba. E aqui a nossa família, a família do interior, é muito acolhedora. Eles queriam que a gente viesse pegar milho. E eu disse, como é que vai, meu tio? Que era o meu genival. Se o carro não passa, tio, como é que eu vou? Eu disse, botei eu nesse grupo aí que eu vou é brincar com eles. Porque eu sou uma pessoa muito brincalhona. E começou essa brincadeira. Só que aonde eu entro, eu não gosto de ver as coisas desordenadas. E aí eu naturalmente vou dizer, não gente, esse não é o caminho. Gente, vamos tentar por aqui. Não, deixa eu tentar isso aqui. E automaticamente eu fui criando a liderança. Já tem quanto tempo, Vitória? Vai fazer três anos. E quando eu vi que tinha necessidade, que aquele povo tinha muita vontade. Mas eles não sabiam aonde ir, como ir, como pedir. E eu disse, olha, eu sei. Eu sei fazer um documento. Então por que não ajudar? Só que aí quando você entra pra casa, quando você entra na casa das pessoas, você olha no olho das pessoas, você sente o sofrimento. Você sente ali a falta de esperança no olhar. Pessoas que não têm ali condições mínimas de tomar um banho. Porque a água que vem tem que andar quilômetros de carroça pra ir pegar. Pessoas que não têm uma garantia nem mesmo de comprar comida do mês que vem. Porque não têm emprego. A principal fonte de emprego lá, as margens da C356, é a própria prefeitura. Lá não tem empresas. Lá não tem realmente uma geração de renda. A geração de renda lá vem da agricultura familiar. E como a geração pode ser efetiva, se eles não conseguem escoar a sua mercadoria, porque não tem estrada pra levar. Então quando você entra, que você converse, que você olha olho no olho, não tem como você não se sensibilizar. Quando a pessoa diz, olha, eu perdi minha mãe, porque eu não consegui chegar a tempo no hospital, um trajeto que leva 20 minutos, você fazer em quase duas horas, você não consegue não se sensibilizar. Então eu dei a minha palavra e eu cumpro o que eu digo. Eu disse, olha, o que tiver ao meu alcance eu vou fazer. Tem visto avanços, Vitórias, até aqui? Com certeza. O movimento antes não tinha uma ordenação. Hoje o movimento tem uma baixa assinatura, com mais de 10 mil assinaturas, entregue ao governador Elmano. O movimento teve uma audiência pública na Assembleia Legislativa e tivemos o principal ponto. Vejam bem, quem vai trazer o asfaltamento da C356 não é político específico nenhum, é o povo. Porque o governador Elmano foi muito específico. Ele disse, se o povo votar, a C356 será feita. E o povo votou no PPA. O movimento só mostrou... Foi a liderança do PPA, foi a C356, é isso? Olha, eu tive contatos específicos e eu posso afirmar sem medo que o grande destaque do Maci sem votação foi a C356. Sabe por que foi destaque? Porque o movimento da C356 foi inteligente, foi estrategista. A gente fez mutirão para o pessoal votar, porque não é o costume do cearense entrar no site para votar, não faz parte da nossa cultura. A gente fez até torneio de futebol, que deu mais 3 mil pessoas de público. E o que foi a inscrição? Votação no PPA. A gente pegou cestas de alimento e colocou para doar. Quer concorrer ao sorteio? Vota no PPA. E foi assim, de forma inteligente, que a gente fez a C356 ser o destaque de votação no Maciço. E agora o governador tem que cumprir a sua palavra, tem que asfaltar a C356. E eu sei que ele vai asfaltar a C356. Você é muito nova, Vitória, mas já tem muita experiência no relacionamento e na formatação de projetos e de encampar a luta da população. 2024 está aí. Já existe algum convite para uma possível candidatura sua ao executivo, ao legislativo, por Aracoiaba ou por uma cidade aqui da região do Maciço? Olha, existe. Existe não um, existe vários. E isso mostra que o trabalho está dando certo, mostra que eu venho fazendo um bom trabalho e isso é gratificante para mim. Porque eu acho que nós seres humanos temos que ter, pelo menos, olha, eu fiz isso, deu certo, teve um reconhecimento. Isso para mim é gratificante, isso para mim até o momento é o suficiente. Mas em relação a política, não é algo que eu tenho de objetivo principal nesse momento. Eu acredito muito nos planos de Deus, mas nesse momento, estou muito feliz com a minha situação. Sou empresária no ramo de tratamento de ônibus, estou terminando agora minha graduação em nutrição, vou abrir meu consultório, eu sou muito boa no que eu faço, é tanto que eu já tenho uma cartela de clientes antes mesmo de me informar. Só que eu sou uma pessoa que eu não sou peipum, eu não sou pontual, ah, eu vou ser candidata. Não, eu sou sistemática. Não é só dizer eu vou ser candidata. Cadê o recurso financeiro? A eleição não se ganha sem recurso. Qual é a chapa? Onde é que eu vou entrar? Quem está dentro da chapa? Quantos votos tem cada um? Qual é a média de votos? Porque do contrário, não adianta eu dizer eu vou ser candidata. Então, até o momento, eu estou muito feliz em estar contribuindo para trazer o asfaltamento da C356, que é o meu principal objetivo, e eu estou sossegada, porque quem eu prometi que não seria candidata foi ao movimento, foi ao povo. E é o povo que está pedindo que eu seja candidata. Então, eu me sinto livre, mas no momento não é o meu objetivo, por conta desses pontos que eu falei agora, e porque eu amo ser nutricionista, eu amo ajudar a melhorar a vida das pessoas, e eu amo trabalhar no turismo com fratamento de ônibus, e eu amo também ter tempo para a minha família, minha filha. Então, não é uma decisão minha, é uma decisão que eu tenho que consultar meu esposo, eu tenho que consultar meus pais, eu tenho que consultar a minha filha. Entendeu? 24 será o momento certo para você sentar, e no caso, prefeito de Aracoiaba, ele não poderá ser candidato, ele não será candidato, possivelmente ele vai apontar o nome. Já tem alguma linha de abertura e de conversa com o Tiago Campelo? O senhor Tiago Campelo, o senhor Tiago Campelo, eu vejo ele como um bom gestor para Aracoiaba, talvez um dos melhores que passou até aqui, eu não sei se vai continuar atendendo a necessidade que Aracoiaba aponta hoje, isso quem vai dizer é o povo, eu acho muito importante o pessoal ter opção para votar, opções novas, renovações de opções antigas, mas eu acredito que essa decisão do povo, eu acho que é muito cedo para falar nisso, sobre eu ter um caminho até o prefeito Tiago Campelo, eu acredito que esse caminho existe sim, tanto ele sempre me respeitou, como eu também sempre respeitei a ele, sempre que o movimento precisou, realmente ele esteve presente, ele nunca faltou com o movimento, acredito que sim, ele poderia se tornar um parceiro mais próximo do movimento, mas o importante para mim é que as necessidades, quando ele foi necessário, ele esteve presente. Deixamos para as suas considerações e que venha 24. Bem, que venha 2024 com o asfaltamento da C356, com possibilidade de abastecimento de água, ou seja, possibilidade de desenvolvimento, porque falar de asfaltamento, gente, eu estou falando de empresas que podem vir para gerar empregos, que vocês ganhem o salário por mês, que aquela família tenha uma segurança alimentar, ter dinheiro para comprar alimento, ter dinheiro para comprar remédio, não está tendo que depender de político específico, porque a política, eu sei que ela tem muito esse caráter solidário em Aracoéba, mas a política é algo grande, é algo que pode inovar, a política é o meio, porque a política não é algo ruim, da política vem uma boa saúde, uma boa educação, uma boa economia, uma boa segurança pública, existe políticos ruins, o que é diferente, e quem escolhe os políticos são vocês, então escolham bons políticos para que vocês possam ter uma boa educação, 2024 vem aí, pensem com carinho, com responsabilidade, e principalmente, lembrem que o poder é de vocês, quem determina tudo é vocês, enquanto vocês estiverem unidos, a gente vai ter a certeza do asfaltamento da CE356 e do abastecimento de água, a força vem de vocês, nunca esqueçam disso. Obrigado. Obrigado.